É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Nada útil, na verdade. Ele acha ainda que a Terra Globo tem... Fundamento. Perfeito, ele tá trilhando o caminho dele, ele tá fazendo certo, é isso? Pelo menos ele é um cara questionador agora, né? Exatamente. O problema é que as pessoas não questionam, é aí que tá o negócio, entendeu? É tudo muito complicado. E vivendo num mundo de propaganda, é complicado uma pessoa que não questiona nada. E a pornografia, cara? Cara, eu acho importante no mundo de hoje que haja então um xandão falando sobre Terra Plana... Nesse sentido, pras pessoas irem correr atrás e entender que porra que é qualquer coisa. E quando forem entender Terra Plana, vão nos canais que defendem Terra Plana... Mas vão também nos canais que defendem o Globo. Sem dúvida. É isso que tem que ser feito. Você passa a vida inteira estudando sobre o Globo, você sabe sobre o Globo. Vá lá agora, se você tiver curiosidade. Antes de ridicularizar um assunto, vá lá e estude sobre o assunto, entendeu? Acho justo, acho válido pra caralho. Você falou na questão de... É, pornografia. Pornografia não passa de uma fraude. Isso tudo é a mesma que são assuntos diferentes, porém com o mesmo interesse, entendeu? A pornografia é uma indústria e o nome já fala indústria. Toda indústria pressupõe lucro. O que eles querem é ganhar dinheiro, é assim que funciona. Então a pornografia é assim. O que as pessoas não sabem, né? E aí, consequentemente, quando a gente fala de pornografia, a gente vai ter que fazer uma ponte até chegar a masturbação, entendeu? São assuntos que não tem como. Tu não bateu uma punhetinha não, cara? Não, não dá. Xandão não tem como. Esses braços é só no peso mesmo, então. Cara, masturbação não... Quanto é que tu aguenta na rosca? Sabia que ia chegar a essa, sabia que ia chegar a essa, né, Xandão? Eu vou dar uma mijada e já vai. Essa já é a padrão, já essa, né? Essa sempre vem, essa sempre vem. O Xandão já tava só esperando aqui no desgueio, né? Tá, mas tu não respondeu. Quanto é que tu aguenta na rosca? Fica aí, fica aí o mistério. Fica no supino, 80 mil quilos. Ah, supino, não dá pra pegar bastante, né? O Xandão, a gente não tem limites pro supir o Xandão, né? Essa que é a verdade. Posso continuar falando? Claro, você pode ficar com vontade. Bom, masturbação é fraude porque é o seguinte, rapaziada. As pessoas falam sobre masturbação, né? Hoje em dia, como mais uma vez as pessoas não vão atrás de informação por elas mesmas, né? Elas só saem fazendo as coisas com base no que elas veem por aí, né? Viu alguém fazendo, ouviu, sei lá, quem falando pra fazer, vai lá e faz, entende? A masturbação, quando você se masturba, você descarrega uma alta... Você dá uma alta descarga de dopamina no seu cérebro. O efeito causado pós-masturbação, aquela sensação de prazer quando você ejacula, é a mesma sensação causada quando você utiliza uma droga pesada, como por exemplo a heroína, entendeu? Existem estudos já que falam que a descarga de dopamina causada no seu cérebro, né? Por conta da masturbação, tem o efeito igual a de uma heroína, entendeu? É a mesma coisa, é uma droga, funciona como uma droga. Quando você mexe com os receptores de dopamina do seu cérebro, você fica dando altas descargas de dopamina no seu cérebro todo santo dia, isso vai gerar um impacto negativo pra ele, entendeu? Você vai, de certa forma, bugar os seus receptores, né? Então, aquela sensação de prazer natural que você sentiria no seu dia corriqueiro, né? Aquelas sensações mais simples, sabe? Que, teoricamente, o ser humano sentiria prazer em fazer, você não vai fazer. Porque o seu cérebro já está condicionado, de novo, a palavra condicionado, a sentir prazer só naquele momento específico de masturbação. Quando você tá olhando pra tela do computador, vendo duas pessoas realizarem o ato sexual lá, né? Você tá lá manjando a roupa. Ou três, essa merda toda que vocês gostam aí, né? E você faz, vai lá, traz essa sensação pro seu corpo, olhando pra essa cena acontecendo na tela do computador. Isso é extremamente errado. Porque o ser humano, ele não tá aqui pra ficar vendo outras pessoas transarem, fazendo esse negócio aí pra sentir prazer. Você que tem que trilhar a sua vida... Você que tem que sentir prazer com outra pessoa. Exatamente. Você que tem que ir atrás de uma pessoa legal pra fazer, né? Ter suas relações aí. Mas e um NerdVidão como eu, cara? O quê? O que que tem? NerdVidão lá, pula o moleque aí, ó. Boa pinta, pô. Cara inteligente, troca de ideias legal. Qual que é o problema? Agora eu transo, mas na época a gente tinha 16 anos. Até os anos foi difícil. Ah, não, mas normal. Com 16, nessa faixa etária da adolescência, nós somos mais retraídos. Mas, cara, eu concordo muito com essa pegada de que a pornografia buga o cérebro, mano. Porque faz todo sentido essa merda. Não só faz sentido, como é o que acontece. Pode ver que sempre que você se masturba... Eu aposto nisso. Eu sempre falo isso. O rapaziada fala, rapaziada, vocês acham que não é? Façam o teste e vocês vão entender o que o Xanã tá falando. Sempre que você se masturba, depois, logo depois, na hora que você tem aquela sensação de prazer máximo, que é o ápice, ali você se sente bem. Depois que termina aquilo, você começa a se sentir mal. Você fica improdutivo, você fica mais acuado, sabe? É, você quer só relaxar. Exatamente. E não é só relaxar. Você fica, assim, numa sensação de perdedor mesmo. É como se você tivesse o espírito do perdedor entrado no seu corpo, entendeu? Você não quer fazer nada, você não serve mais pra nada. Você virou um inválido ali, entende? Essa é a sensação. É a mesma coisa quando você usa droga. Quando você usa um autoestimulante pra fazer alguma coisa, enquanto você tá lá, né? Com o estimulante, você tá na pegada. Você tá eléctrico, tá fazendo, se sentindo bem, né? Quando passa o efeito, o que que vem? Não vem o efeito colateral, não vem o rebote, que é o oposto? Vem, vem. Você não se sente mal? É exatamente o que acontece com a masturbação, entendeu? Ela mexe com os receptores de dopamina do seu cérebro. Tá, eu, cara, eu acho que é muito importante tu passar essa mensagem pra galera. Principalmente porque muita galera jovem, né? Acompanha você, começou no LOLzinho, né? Sim. E essa, pô, eu fui um cara muito, tipo, da minha infância toda... Muito punheteiro. É, não é padrão. A gente tá dentro do contexto e a gente acaba chegando nisso. Infelizmente, esse assunto que a gente tá tendo aqui não é abordado dessa maneira. Exato. As pessoas, não é uma conversa sincera. As pessoas, hoje em dia, já é tido como que a masturbação é algo natural. O ser humano tem que praticar, que faz bem pra saúde, né? É, uma vez por semana, talvez, né? Ficam falando essas coisas. Mas todo dia, três vezes por dia, é uma parada que é too much, né? Foge da realidade. Exato. Masturbação em excesso pressupõe uma pessoa, um menininho, que ainda não saiu da infância. Entendeu? É isso que pressupõe. Olha aí, olha aí. Ah, essa vai, essa doeu no monarco. Homens, na verdade. Essa doeu, essa doeu um pouquinho. Não, é sério, não faz sentido a gente pensar que homens de verdade vão ficar se masturbando. Isso não faz sentido, entendeu? É verdade, não precisa, né, mano? Ainda mais se você tem uma namorada, um esposo, né, mano? Não faz sentido, não faz. Um cara que trilha seu caminho de campeão. Uma vez por semana, pode. Uma vez por semana. Aí vai de cada um aí, né? Mas Xandão, assim, no geral, é o que eu digo. Masturbação é fraude. Eu já bani isso da minha vida, né? E falo pra vocês de cátedra. Depois que Xandão baniu isso da vida, melhorou ainda mais. E aí E aí E aí E aí